Música Gente, nós estamos participando aqui da campanha, dessa campanha bonita da cidade de Osasco representada aqui pelo casal principal aqui da nossa cidade, nosso prefeito Rogério Lins e Dona Aline que estão promovendo aí essa coleta de roupas, cobertores, calçados, tudo que puder para mandar para o Rio Grande do Sul então queria ouvir o nosso prefeito, já ouvimos a Dona Aline agora há pouco, queria ouvir a importância da solidariedade, prefeito Uma honra estar aqui com vocês, nossa cidade ela é diferente, é um povo que sempre quando algum irmão seja de Osasco ou de qualquer lugar do Brasil ou do mundo passa por um desafio parece que a gente está vivendo aquele problema junto e a gente está recebendo muita doação, graças a Deus, superou nossas expectativas tem empresas de transporte da cidade também se colocando à disposição para nos ajudar a levar essas doações e a gente está aqui em oração, cada um na sua fé, rezando a doação é importante, mas também estamos orando para que essas famílias sejam reestabelecidas as cidades, a gente sabe como é difícil administrar uma cidade, imagina numa situação dessa então toda ajuda é bem-vinda, até dia 16 a gente está recebendo doação aqui no Fundo Social traz para cá, não importa se é um fardo de água mineral, não importa eu sei que você vai trazer para cá consentimento e vai chegar lá na ponta consentimento também vai dar força para o povo do Rio Grande do Sul se recuperar eu queria encerrar a matéria com a mensagem da dona Lili só uma informação importante não somente roupas, calçados também principalmente produtos de higiene pessoal de limpeza, alimentos, água também então assim, nós estamos recebendo todo tipo de doação, mas principalmente produtos de higiene, limpeza, água que eles estão precisando bastante então como eu informei, na quarta-feira vai estar ainda uma carreta e depois dia 17 também estará indo novamente uma outra carreta tá bom? Se você está nos assistindo de outro lugar que não seja Osasco que queira vir, aproveitar nós estamos na rua Avenida Lázaro de Mello Brandão número 300, antiga Avenida Bussocaba aqui na Prefeitura de Osasco, né prefeito? É isso aí, que no Fundo Social de Solidariedade toda a sua ajuda é muito bem-vinda Muito bem, até mais gente Participe, hein?